Aqui, diretamente das profundezas de Itaio Caia, com o seu machado cabuloso na mão, o nosso mascote está vindo aí, com vocês ele, o Robert! Salva de palmas para o Robert, galera! Diretamente das profundezas de Itaio Caia, com o assunto, para o décimo motor-roque de Itaio Caia, com o estilo de Itaio Caia, com o barulho para o Robert! A CIDADE NO BRASIL O tempo atrás vendeu, imaginava que a peça virou, uma ameaça com a que eu respiro, eu não confio, é aquela janela, é o perigo que me fugiu em mão, A CIDADE NO BRASIL Se ela no céu pudesse ver, inimigo indecível! Não há pouco se sobrou, inimigo indecível! Temos que nos refugiar, inimigo indecível! Ele não pode nos vencer! Ele não pode nos vencer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele não pode nos vencer! A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, eu quero que vocês cantem o refrão da nossa música Comigo, é muito facinho Inimigo e Invisível, beleza? Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Aí é loucura, hein? Aí vocês cantam Inimigo e Invisível Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Inimigo e Invisível! Isso! Seu menos eu pudesse ver! Inimigo e Invisível Vamos lá, vamos de novo, hein? Um, dois, três e... Inimigo e Invisível! Isso! Seu menos eu pudesse ver! Inimigo e Invisível! Não há como se esconder! Inimigo e Invisível! Temos que nos proteger! Inimigo e Invisível! Ele não pode nos vencer! Essa é a nossa música autoral Inimigo e Invisível Você encontra ela no YouTube Tudo é rock, mano Do Spotify, Deezer e tudo mais Isso! Isso aí, né? Isso aí, Deus, assim, não! É Riton! Essa é a data! É Riton! Legenda Adriana Zanotto